Enquanto eu estou pregando, eu acabo de receber uma informação do seu, papai acabou de me dizer Renan, o diabo determinou que ia destruir a vida dele, a vida dela, a casa dele, a família dela, o diabo apostou que você não passaria dessa pandemia, o diabo apostou que você morreria no meio do covid-19, o diabo fez de tudo pra te arrancar do tempo, pra te impedir de caminhar, pra te impedir de vir pra casa de Deus, sabe enquanto eu estou pregando aqui, papai acabou de me dizer, Renan, diga pra minha igreja que os propósitos, que os projetos do diabo, acabou de cair por terra, aqui, agora, porque enquanto eu tomo os meus vasos, o laço de morte acabou de ser cancelado, aqui, agora, enquanto eu tomo os meus vasos, a sepultura acabou de fechar, aqui, agora, o anjo do livramento acabou de ser liberado sobre a tua casa, agora, quem recebe, quem recebe, quem recebe... Quem é a saber? O que é isso pastor, o serafim voando, e o que ele tem na mão na brasa, da onde tirada do altar, com o que, com uma tenaz, o que é isso pastor, ele está voando aqui dentro essa noite, meu Deus já tem vaso ligado lá, e eis que o serafim voou até a mim, tendo na mão uma brasa tirada do altar, e com ela tocou na minha boca, e eis que a minha iniquidade, foi tirada, e purificado, os meus pecados, cê tá com medo de dar glória, cê tá com medo de adorar, cê tá com medo de pregar, porque o diabo apontou o dedo pra você, e disse eu sei qual é o teu pecado, eu sei o que tu fez hoje, não vai adorar, não vai receber, eu sei que até fica difícil, de tirar a mordaça pra dar glória, porque o diabo apontou, ai tu tentou esconder a cara, só que o céu, me trouxe aqui pra te dizer, o preço já foi pago, o preço já foi pago, já tá liberado, já tá perdoado, já tá perdoado, mão direita lá em cima, mão esquerda lá em cima, desce a mão esquerda no ombro do irmão da esquerda, interaja com ele, interaja com ela, e diga meu irmão, diga já está perdoado, diga já está liberado, diga o pecado já foi embora, diga a iniquidade já caiu por terra, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo, Jesus, o nosso Senhor, o caminho pra sala do trono, foi aberta, o véu já se rasgou, eu posso entrar, 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 Abre a boca, envergonha o diabo agora, minha filha, envergonha o diabo agora, Abre a boca, envergonha o diabo agora, recebe, seja sério, 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 Abre a boca, envergonha o diabo agora, 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 Amém.